Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, vamos então começando mais uma das novas séries 2Ds, mas... né... 2D é um nome estranho, mas... A das séries dos fins de semana, que são jogos normalmente de terror diferentes, né? E a série da vez, que muita gente me pediu pra eu jogar já faz tempo, e o Cellbit também me recomendou, que ele já jogou e falou que é muito bom, o jogo The Last Door, que é um jogo de terror, né? Ele é de lado, é um point and click, como se fosse... Como se fosse, não, é um point and click, eu gosto bastante de point and click. E... de terror, que é muito bacana, falam, e eu tô bem animado pra jogar. Eu não joguei antes porque eu tinha outros jogos no caminho e tal, mas resolvi jogar agora, depois de Taut, que deu problemão, né? E lembrando que o jogo é... eu vou jogar o prólogo primeiro, ele é dividido em capítulos, são 5 capítulos, não são muito longos, é em torno de meia hora cada um, e... eu vou jogar o prólogo, o prólogo é bem curtinho, dá uns 5 minutinhos, e nesse mesmo vídeo eu vou já começar o capítulo 1, então vai ser o prólogo e começo do capítulo 1 pra já ir direto. Os capítulos, eles estão todos legendados em português, mas o prólogo não está. Então o prólogo aí, que é 5 minutos, eu vou traduzir, e o resto, vamos que vão, né? Legendado de boas, tranquilão. Então, sem mais delongas, vamos dar play no The Last Door. Esse é um trailer curtinho, que deve durar em torno de 3 minutos. Ixi, é menos ainda. Uso de fones e um ambiente escuro é recomendado. Ah, do jeito que eu gosto. 12 de outubro de 1891. Hum... Por favor, se apresse! Essa foi a última coisa que meu velho amigo Anthony escreveu na sua carta. Eu não ouvi nada dele por um longo tempo. Na verdade, desde que nós deixamos a universidade. Alguma coisa séria deve ter acontecido. Ele deixou a cidade e pegou o primeiro trem naquela manhã para a Sussex. É, daí é Sussexo, é Sussexo, né? Sucesso. O cara foi em direção ao sucesso, então ele se deu bem na vida e eu tomei no cu. Foi muito difícil encontrar a casa naquela noite escura. Eu finalmente cheguei. Ah, tá bom, ele chegou. Eu cheguei. Sei lá, alguém chegou, velho. Não sei que... O dogão chegou. Caralho. Prólogo. O silêncio. Hum... Você viu que o gráfico do jogo, a arte do jogo é bem, tipo... Ru... Não ruim, cara. É bacana, mas é diferente do que vocês estão acostumados. Mesmo com a série de RPG Maker, é diferentezinho, né? Vamos lá. Que estranho, a porta já estava aberta, mas parece que ninguém está aqui. Já previu a minha chegada, né? Posso ver uma nota no chão. Eu deveria pegar e lê-la. Com certeza. Lê-la? Lê-la. Lê-la. Deve existir, lê-la. Não sei. Vamos ver. Pegar. Ó, posso ler a nota. A nota diz... Por favor, me perdoe, Ana. Eu não sei do que essa nota está falando. É... Eu estou preocupado com o Anthony. Eu deveria encontrá-lo. Tá, tem um relógio. Ah, relógio do vovô. Um retrato do meu amigo Anthony. Ele parece mais velho do que eu esperava. Hum... 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 Interessante. O que que tem aqui? Ah, lógico. Botar o casaquinho dos irmãos, né? Ficar tranquilo. Não, eu não quero sair. Eu deveria descobrir o que está acontecendo aqui antes que seja tarde demais. Tá, deixa eu ver minha mala. Tá, um negócio de segurar casaco com o meu casaco. Vamos ver o que está acontecendo nessa porra. Eita porra, agora vai. Pegar a lanterna. Ah, moleque. Eu não reconheço essa jovem mulher. Ah, é a esposa do Anthony. Ou é irmã dele, pode ser também, né? É... Seria ela a esposa do Anthony? Não sei. Vamos descobrir agora. Ou não. Eita porra. O que aconteceu aqui? Caralho, sangue na parede. O bagulho está ficando louco. É, eu tenho o sentimento que alguma coisa terrível aconteceu nesta casa. Eu espero que meu amigo está bem. Se eu ando em uma casa com sangue espalhado na parede, eu tenho esse mesmo sentimento. Eu não sou nenhum vidente. Eita porra. Meu Deus, o que é isso? Está escrito assassino. Sei lá. Murderer. Está escrito assassino. Ué, velho. E aí? O que tem que fazer, mano? Eita porra. Não, não, não. Minha lanterna deu ruim. A lanterna apagou. Ai, meu Deus. E agora? Agora eu tomei no cu, né, velho. Quando a lanterna apaga, o bagulho fica louco. Alô? 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 A lanterna acabou. Uma nota que diz... Tá. Bacana. O relógio está... Está a sair? Ou alguém entrou? Por favor. Rápido. Eita porra. A última porta. The Last Door, como queiram. Esse foi o prólogo. Bem curtinho. E... Bacana. Começou. Lembrando que esse jogo você pode jogar no browser mesmo. Então o link vai estar na descrição para quem quiser jogar. Então agora, sem mais delongas, vamos começar o capítulo 1. Bom, gente. Então vamos lá. Capítulo 2. Novo jogo. Recomendado. Ah, agora sim. Agora sim. Em português dos irmãos, né? Em BR. Depois de tudo que vi. Ah, eu tenho que pegar a corda. Depois de tudo que fiz. Tá, e aí o que eu faço? Tá, amigo. Depois... Ah, tá. Tem que botar a corda ali. Minha vida tomou um rumo do qual eu não posso escapar. Caralho, o cara vai se matar. É tarde demais para mim agora. Nunca é tarde. Não, para. Eu só espero que possa me perdoar um dia. Eu te perdoo, amigo. Não faz isso. Bicura a cadeira aí, vai. Sinceramente, seu Anthony Beachworth. O Anthony. O Anthony do prólogo. Meu Deus. Caralho. Anthony, não. A última porta. Lembrando que esse é o capítulo 1. O jogo vai ser dividido em 5 capítulos na primeira temporada. E já, se não me engano, já lançou a segunda temporada. Então o negócio vai ser louco. Tá, caralho. Ó o corvo. Carlos Viola. Podia estar tocando uma viola aí, né? Não um violino. Já que é o Carlos Viola, né, mano? Ó o corvo. Tá, caralho. Pronto, depois desse meu show aí, né? Outubro de 1891. Essa é a única coisa que meu velho amigo Anthony Beachworth escreveu em sua carta. Que o cara tava meio louco, né, velho? Já faz muitos anos desde que eu ouvi essa sentença. Ela costumava ser o lema do grupo de ciência e filosofia, que nós mantínhamos secretamente enquanto estávamos naquele internato isolado na Escócia. Nós deixamos tudo isso para trás, como simples lembranças da infância. Mas isso é incomum. Esta carta só pode significar que algo terrível aconteceu. Algo que deve ser mantido em absoluto segredo. E eu tenho que descobrir o que é. Sem demora eu peguei o primeiro trem para a Sussex, para o endereço da carta. Apesar do gráfico ser assim diferente, tá bem bonitinho. E lá estava ela, a velha casa da família de Anthony. A mansão Beachworth. Ele era rico. Certeza que tem dinheiro aí, velho. Eu tenho aí umas... Capítulo 1. A carta. Vamos lá. Ah, tá. O que é isso aqui? Eu tenho lente. Sou cego. Tá. Corvo, né? Corvo. Já senti que tem corvo no game. Corvo. Que estranho. Tudo aqui está quieto, como se ninguém estivesse morando aqui. Estou preocupado com o Anthony. Eu tenho que encontrá-lo. Eita, porra. Bateu até aquela ventania dos irmãos, velho. Eu tô meio magro, né, mano? Meu casaco. Tá, vamos lá então. Um retrato de Anthony. Ele parece mais velho do que eu esperava. E o relógio de pêndulo. É o único som por aqui. Então, vamos pra direita, que vocês já conhecem, né? Velho, velho ditado do Anthony. Que era, vai se fuder. Um gramofone parece enferrujado. Um armário de bebidas com copos. Algumas garrafas de cristal e uma caixa de fósforo. Uma cabeça de viado empalhada. Até o Void fazendo presença aqui com a gente. Né? Quem nunca... Né? Isso aí. Uma lareira. Parece que não tem sido limpa há muito tempo. Aquela grande janela está aberta, deixando frio o ar do crepúsculo entrar. Cara, já o Edward cola aqui com nós então, mano. O céu é o ar do crepúsculo. A pintura de uma paisagem. A pintura de uma paisagem. A pintura de uma torta. Tá. Ah, não. Uma pintura torta, velho. Caralho, mano. Quem que tem uma pintura de uma... Ah, eu arrumei a pintura. Eita, porra. Aqui tem coisa, hein? Eita, caralho. Um velho rosário com crucifixo de madeira sólida. Óbvio que eu pego, né, mano? Caralho, você viu, né? Já manjo tudo. A pintura de uma paisagem. Maravilha, maravilha, maravilha. Não, eu não quero entrar ainda não. Calma aí. Uma pequena planta traz um pouco de vida a este lugar. E eu? Não trago vida a este lugar? Tá, vamos lá. O que tem aqui de bom? Alguns artigos de higiene pessoal. Vamos ver o que tem nessa... Opa. Um lampião. Isso pode ser útil. Com certeza, velho. Conheço bem lampião pra saber que é bem útil. Não há nada que interesse nessas gavetas. Opa, ali tá faltando crucifixo, hein? Na parede eu posso ver os traços de um crucifixo que ficou pendurado ali por anos e agora se foi. Calma. Calma, meu amigo. Vou manter o rosário comigo. É melhor do que deixá-lo ali na parede. Mano, mas... Tá bom, né? Uma tigela vazia igual as que se usam para alimentar um animal de estimação. E aqui é o que? Uma carta. 5 de março de 1891. O mestre fez com que nós nos livrássemos de nossos artigos religiosos. O que está acontecendo com ele? Por sorte, eu achei um lugar pra esconder meu rosário. Não posso orar todas as noites sem ele. Ah, tá. 18 de maio de 1991. O mestre tem reclamado de Alfie. O que um simples gato poderia fazer a ele? Ele ordenou que nós o mantivéssemos fora da casa o tempo todo. Mesmo assim, eu não posso deixar a pobre criatura morrer de fome. Ele é um gato tão inteligente. Toda vez que eu abro a janela, ele sabe que tem comida esperando por ele. De qualquer forma, estou preocupado com o mestre. Ele está ficando mais fora de si a cada dia que se passa. 15 de setembro. O Sr. Beachworth tem passado vários dias trancado em seu escritório. Ele quer que o deixemos com o ida na porta. Mas ele mal come alguma coisa. Eu estou realmente preocupado. Ah, então o cara não comia mais ninguém. Mais comida. Quer dizer... É. Eita porra. Bacana. Tá. A janela não permanece fechada. Parece que a madeira não está aguentando mais. Eu preciso de algum tipo de cordão para mantê-la aberta. O rosário vai manter a janela aberta. Cara, eu sou um gênio. A janela está consertada agora. Ah, beleza. Você não quis botar o rosário no lugar. Mas você arrumou a janela. Qual o sentido disso, meu amigo? Eu não entendi o sentido, mas já que ele quer arrumar o bagulho, vamos arrumar, né? Ah, quando eu dar o negócio é porque eu posso correr esse pá. Porta trancada. Com cadeado. Maravilha. Tá. Então ali eu tenho uma janela com um rosário. Né? Crucifixo. Sei lá que... Com o nome correto daquilo. E eu vou para essa porta agora, que é a minha segunda opção, né? Vamos ver o que tem aqui. Uma cozinha, eu acho. Uma variedade de ingredientes para cozinhar. E aqui é o quê? Os fogões da cozinha e um pano de limpeza. Eu vou pegar o pano para dar aquele trato, qualquer coisa, né? Pratos e panelas. Não tem mais nada? Tem aqui na mesa. Um prato com as sobras de alguns dias atrás. Bom, tem um pano, então, qualquer coisa. Pano velho. Lampião também. Trancado também? Ah, não. Destranquei. Maravilha. Que caralho é isso? Um bando de corvos está ansiosamente comendo algo. Tá aí, mano. Você não quer ver? É só lixo. Um bando de corvos. Tá, vou... Vou para cá, então. Ah, eu dei a volta na casa. Que maravilha. Tá, mas eu preciso de alguma coisa, será, para espantar os corvos? Esses são muito ariscos. Chegar perto poderia ser perigoso. Eita, calma. É um papel isso ou é uma pedra? Ah, era... Apareceu uma pedra, mano. Beleza, então eu preciso de algo para dar para os corvos, mano. Pratos e panelas, vários ingredientes. Porra, tinha que ter aqui, na cozinha, né? Aí, ó. Pega a sobra, mano. E dar para os corvos, não? Eu prefiro não limpar isso. Isso, amigo. Não era limpar, velho. Você ia pegar as sobras... Tá, vou para o outro lado agora. Tinha um andar de cima da casa, não tinha? Caralho, mano. Está um barulho de alguém fazendo sexo, velho. Vocês estão ouvindo? Ah, não. É o relógio. Desculpa, gente. Ignora o que eu falei. Tá? Eita, porra. Pega o lampião. Bota o lampião na mão, caralho. Como usa o lampião? Não sei. Já que o cara não quer usar a trancada também. Não abre. Está escuro demais. Não posso ir mais longe. Aí, caralho. Calma. Fiz merda. Mano. Caralho, o mouse apareceu. Aí, agora sim. Agora sim. Tá, mano. Mas você tem um lampião, amigo. Ai, gente. Eu já estou perdidão no corrimão aqui, velho. Mano, eu tenho o lampião e o cara não quer usar o lampião. Tem um pano também, velho. O que eu faço com esse pano é a pergunta. Uma janela. Está deixando o ar frio do crepo. Mano, será que da janela eu consigo atacar os corvos? Os corvos, sei lá. Né? Da janela. Não. Calma. O que está escrito? A pintura está no chão e o quadro está quebrado. Ah, isso. Bonito, né, amigo? O que você fez? Quebrou o quadro do Anthony. Caralho, mano. Tá, calma aí. Aqui é o quê? Isso, é aqui mesmo que eu quero ver. A janela está consertada. Sim, mano. Por isso que eu quero que você olhe pela janela. Ai, meu Deus. Uma tigela vazia. Dá para eu pegar? Não. Ai, meu Deus. Oh, porra. Calma. Aí, beleza. Consegui. Mano, eu queria que você olhasse pela janela, mas o cara não quer olhar a janela. Não dá para ir. Opa, o que tem aqui? Uma nota na mesa. Opa. Querido senhor Beachward, devido aos eventos recentes, a situação tornou-se insuportável para nós e, para nós pesar, não temos outra opção a não ser ir embora. Nos manteremos gratos eternamente por todos esses anos ao seu serviço. Deus o abençoe, senhor e senhora Brewer. Interessante. E aqui fora? Será que tem alguma coisa? Mas dá para eu dar a volta, né? É só lixo. Não dá para eu ir mais para perto, né? Ai, ai, velho. Oh, dá para eu escalar o cano? Ah, não. Ah, jurava que ia, né? Bom, então eu preciso de alguma coisa. Uma variedade de ingredientes para cozinhar. Eu preciso de alguma coisa para acender o lampião. Ou aqui tem alguma coisa. Opa, o que tem aqui? Fósforo, porra! Acende o lampião. Aí, caralho. Agora sim, gente. Caralho, eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, velho. Ai, meu Deus. Agora vai. Agora o negócio está louco. O que é isso aqui? Tem um pinto. Não, não é um pinto. É um pinto. Parece que estão faltando alguns quadros. Já sabia disso. Algumas tábuas foram pregadas nessa porta. Eita, porra! Está faltando quadro, hein? Está faltando quadro. Vamos ver se essa porta abre. Eita, abre! Uma cama de casal. Está coberto de poeira. Parece que ninguém dorme aqui há dias. A leira não tem sido usada por muito tempo. Um cavaleiro com olhar sério e inquisitivo. Vamos ver a janela aqui. Opa, tem coisa aqui em cima da mesa também, hein? Tem que olhar tudo nesse jogo. Essa janela leva para uma sacada que se comunica com o quarto adjacente. Retratos de família. Vamos ver o que tem aqui. Uma chave prateada. Mano, óbvio que você vai pegar, né? A gente derrete a prata e já fica nos esquemas, né, velho? E dá para eu abrir a janela, pelo que parece. Ou será que está trancada e eu preciso abrir a chave? Vamos descobrir. Trancada? Não consigo abrir tudo isso. Está empenhada. Talvez uma pequena ferramenta. Ah, tá. A chave é grossa demais. Preciso de algo mais fino. Usa o seu pênis. Não, não rola, acho, velho. Que pena, velho. Pensei que rolasse, amigo. Desculpa aí, velho. Beleza. Vamos ver o que tem. Cara, a música está meio bizarra aqui, hein? Bom, a chave deve ser daquela... Ah, calma, calma. Ou pode ser aqui. Não, era aqui. Essa chave não se encaixa na fechadura. Bom, então essa chave é do andar de baixo. Opa, aqui dá para eu pegar aqui. Ah, dá para eu tentar remover. Não posso removê-la de mãos vazias. Beleza. Então, pelo que parece, eu já olhei a casa inteira. E o que me falta fazer é no andar de baixo, abrir aquela porta com essa chave, que eu acho que é dela. Na verdade, é obrigada a ser dela, porque não tem mais porta. Daí tem os corvos e tem duas portas fechadas. Que talvez levem algum... Não, não, não leva a lugar nenhum. Ela é uma porta para o nada. Maravilha. Perfeito. Eita porra. Ai, caralho. Uma gravação intitulada o Carnaval de Veneza. Dá para eu pegar? É o quê? É um disco. Tá, caralho. Por que você veio fazendo porão, mano? Que da idiota, meu amigo. Sério. O que é isso, é madeira? Um pouco de lenha. Tá. Opa, é um pé de cabra. Caralho. Tem alguém atrás de mim, porra. Não, tem não. Está tranquilo. Eu acho. Tá, peguei um pé de cabra. Parece que a caldeira não tem sido usada há muito tempo. Vamos ver o que tem mais para cá. O cimento ainda está fresco nessa parede. Polêmica. O cimento ainda está fresco nessa parede. Caralho, um pouco de beleza. Então, já sei como abrir a porta lá de cima. Sucesso. Sucesso está se instaurando sobre nós. Sucesso se instaurou de forma sadia. Maravilha. Vamos subir a escadinha dos irmãos. Agora eu já sei que eu tenho que usar a porta ali. A porta não. Pé de cabra na porta para remover as madeirolas. Né? Vamos lá. Aí. E depois... E esse disco? Esse disco eu acho que não tem... Ah, essa porta está trancada também, né? Nem lembrei, velho. Nem lembrei de usar a chave nela. Ainda bem. Vamos ver. Eu preciso abrir a janela também. Eu não posso esquecer da janela. A janela tem coisa também ali, hein? Famosa janela. Eita, porra. Vamos ver. É, me deixe sozinho. Tá escrito, me deixe em paz. Por Deus, o que aconteceu aqui? Tem cartas. Cartas. Tem alguém morto na cama? Tem uma mina na cama, porra! É uma carta. Querida Margaret. Querida amiga. Tá, calma lá. A mina deixou um rastro de carta aqui, velho. Uma carta em uma caligrafia débil. Não posso continuar. Tudo está perdido. É uma página de um diário. Não posso aguentar seus olhares. Eles me vigiam. Eles me julgam. Eles me desprezam. Eu sei que eles pensam que eu não mereço essa família. Quem são eles se não osso e poeira? Uma lembrança. Deixem-me. Eu não preciso de vocês. Deixem-me em paz. É o que está escrito na parede. Os inscritos na parede dizem. Deixem-me em paz. Quem escreveria algo assim? Provavelmente alguém que quer ficar sozinho, né? Que deixa ele em paz. Não sei. Dado interessante na penteadeira. Uma velha cadeira de rolas. Vamos ver que tem uma morta. Caralho. O corpo sem vida de uma mulher. Está aqui há alguns dias. Parece que ele está segurando uma nota em sua mão. De quanto? Estou escrevendo o que certamente serão meus últimos pensamentos. Minhas últimas linhas. Meu último suspiro. Eu não sei que tipo de poder sombrio transformou meu esposo no que ele é agora. Um estranho. Com um olhar ausente de sanidade, compaixão ou calor humano. Eu não conheço essa sombra que lentamente escureceu nossas vidas. Eu não conheço esse hóspede forasteiro que agora mora em nossas almas. Eu não sei de onde ele é. Mas eu tenho certeza que ele não é deste mundo. Eu encontrarei meus irmãos e irmãs em breve. E estarei livre desse abismo de loucura e medo. Em breve vou parar de tremer. Está bom, né? A defunta me ajudando aqui. Um grampo de cabelo. Para eu abrir a janela. Mano, quando o cara tem o dom, né, velho? O cara tem, velho. É caralho, que susto o telefone. Nossa, velho. Bom, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Aproveitar e já dar um cortezinho aí dos irmãos. Eu espero sinceramente que todos tenham gostado. O jogo está muito bom. Eu já joguei, obviamente, né? Estou gravando isso depois. E o jogo está bem bacana. Eu espero sinceramente que todos gostem. Eu vou tentar fazer, acho que eu já falei no começo do vídeo. Vou tentar fazer cada capítulo dois vídeos. Então vai ser um capítulo por semana. E comentem o que acharam, por favor. O feedback de vocês é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou.